Fala galera, mais um dia de Pro League finalizado, hoje a gente teve só um jogo brasileiro, infelizmente o Brasil perdeu de novo, tá? Jogo duro, né? Imperial fez um jogo bem duro contra Eternal Fire, mas não deu. Vamos falar mais já já, vamos primeiro rever aí todos os resultados de hoje, vamos lá. Galera, estreia hoje às oito e meia, né? Hoje às oito e meia da manhã foram a estreia dos últimos quatro times que faltavam aí do Grupo B. A G2 ganhou da Tylu com tranquilidade, 2x0 pra G2, G2 fazendo aí o seu papel e a Falcons perdeu pra Demongols por 2x1, a Demongols jogando muito bem, tá? Eu falei durante o começo do jogo, durante o jogo que a Falcons, ela está num level que é muito próximo ao level da Demongols, mas ela, com ela e com os players que ela tem, ela se acha e coloca a expectativa de que ela tem que ser muito melhor. E isso é um pouco perigoso, né? Porque as expectativas dessa Falcons e o que ela está se colocando de expectativa e o que ela está apresentando, infelizmente isso coloca o time aí e a expectativa geral muito pra baixo. Não acho que esse time da Falcons é ruim, eu só acho que hoje o time da Falcons é isso, é um top 15, top 20, que vai brigar com o Demongols, vai ter um outro resultado que vai ser melhor, mas é um pouco de drama aí essa montagem dessa Falcons, né? Já é um tempo que está assim, vamos ver como é que o Zonic vai resolver aí, como é que a galera vai resolver durante essa Pro League. Ótima vitória da Demongols, né? Também é uma coisa que até já falei sobre, né? Muita gente que às vezes tem impressão errada e fala, ah, valeu Demongols, a Demongols está aí. Não, cara, a Demongols é como se fosse uma fúria, né? A Demongols, ela tem cobrança sim, por isso que já mudou de line três vezes, eles já estão cansados de serem só figurantes em campeonatos de Jerez, né? Então é o momento aí pra Demongols, quem sabe, ir pra um playoff, buscar um top 8. Eles querem dar esse passo, né? De deixar de ser figurante e tem time pra isso, tá? Na minha visão, tem time pra isso. Não foi tão bem quanto eu esperava no Major, mas tem time pra isso. 11h30, galera, a gente teve a primeira disputa de vaga, uma disputa de vaga que ontem até a galera comentou estranha, né? 3D Max e Fanatic e me surpreendeu. Uma vitória muito boa da 3D Max. Na verdade, me surpreendeu pelo que a Fanatic jogou contra a VP, mas a própria galera do chat no Ao Vivo falou Cara, essa Fanatic, ela é um time muito oscilante, que nunca dá pra esperar o que você vai ver. E a 3D Max se aproveitou disso, fez um baita jogo a 3D Max. E foi o primeiro time que se classificou, né? A 3D Max já garante um top 12 no campeonato. Isso é muito grande, né? Numa Pro League de 32 times, você já se garantiu no top 12 com duas vitórias contra a Só e Fanatic. Às vezes, a tabela te dá sorte e você tem que aproveitar se a tabela te der sorte. Parabéns pra 3D Max. A Só, galera, que já estava na Lauer, pegou a VP e não conseguiu vencer, tá, galera? Primeiro jogo, primeiro mapa bem tranquilo. Também fizemos esse jogo inteiro aí, primeiro mapa bem tranquilo pra VP, overpass, um domínio total. Na Vertigo, a Só fez um bom jogo. Tinha, na minha visão, o jogo na mão. Acabou perdendo dois rounds semi, né? E aí acaba, né, entregando aí a chance pra uma VP que não pode, né? Não sei se a Só ganharia a série, mas tinha uma boa chance de ganhar Vertigo. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Infelizmente, a Só vai para a Super Lauer ali, né? Para o Last Chance. Só aí, então, acaba perdendo de 2x0. Outro jogo, né, que também valia a vaga desse mesmo grupo. Olha que legal, né? Astralis e FaZe. Astralis deu 2x0 na FaZe. Essa Astralis, realmente, muito bem. Muita gente falou que acreditava que a Astralis seria um time que ganharia da FaZe. E parabéns pra quem falou isso. Tava certo, né? A Astralis se classifica. E, além de tudo, a Astralis tem, no sábado, né? Um jogo contra a 3D Max, disputando o primeiro lugar do grupo. Se a Astralis ganhar da 3D Max, a Astralis já garante o top 8. Já tem o top 12 garantido. Se ganhar da 3D Max, top 8. Se a 3D Max ganhar da Astralis, a 3D Max é top 8 também, né? O que seria incrível pra 3D Max. Mas acho que é um jogo bem Astralis aqui, que a Astralis não vai desperdiçar essa chance. A FaZe, por outro lado, né? Eu acho que é um time, né? Como a gente já falou, muito competitivo. Infelizmente, aí, né? Pra Imperial, que também tá nesse grupo, é um time que vai acabando ir pra Lauer. Mas é isso, né? A FaZe é um time que... Tá cansada, tá jogando muitos jogos. Parece até loucura o que eu vou falar, porque não é o provável. Eu não sei, cara. Talvez essa FaZe aí possa se complicar ainda nesse grupo, tá? E aí a gente foi pra Imperial e Eternal Fire, galera. Mais um jogo, né? Da Imperial. Mais um jogo que a Imperial não era favorita. Mas mais um jogo que a Imperial teve bons momentos. Nesse caso aqui, a Imperial até ganhou o mapa, né? A Imperial começou, pra mim, jogando um mapa muito bom. Pra mim, a Imperial fez uma miragem muito legal de se assistir em vários sentidos. Ganhou de 13 a 10. Claro, um jogo duro, porque a Eternal Fire é um bom time. Mas um jogo bem merecido, tá? Não teve outro olhar que não seja que a Imperial mereceu ganhar esse mapa. Na Anubis, um controle total da Eternal Fire, né? Até pelo placar, 13 a 4. Aí não tem nem muito o que falar. E é o que é. E aí a gente foi pra Inferno e a Imperial começou ganhando de 8 a 1 de CT na Inferno. Né? E dói um pouco. Dói um pouco ter tomado a virada que tomou. Mostra que a Imperial tem, sim, muitas deficiências quando vai disputar contra esse Tier 1, né? A Eternal Fire hoje, repito, é um time Tier 1, é um time playoff de Major, é um time que tem ótimos resultados, né? Tem tirado série de times Tier S, tirado mapas de time Tier S. Então, é um time muito difícil, sim. Mas o problema da Imperial não é a derrota em si pra Eternal Fire. É o quanto você produz e o quanto você não consegue finalizar uma chance que você mesmo criou. Ou seja, você mostra que você é um time forte, ganha um mapa, abre 8 a 1, tem o jogo ali em vários momentos sobre seu comando e deixa um time forte também, né? Um time mais forte até que você, mas deixa esse time se recuperar. Bem dramático, porque a Imperial vai pro jogo, pra Super Lauer, aí pro Last Chance, pra pegar só, inclusive, se perder, tá fora. E eu acho que, assim, acaba que a Imperial vai se colocar num jogo que a derrota vira muito decepcionante. A Imperial ficar 0-3, mesmo sendo uma tabela muito difícil, fica muito decepcionante. E por que que eu tô falando isso? Ó, Pocão, seria decepcionante só perder pra só? A só não é tão ruim, claro que não. Mas, sim, perder pra FaZe e perder pra Eternal Fire é ok. Mas quando você entra num campeonato, quando você vende um top 12 do Major num time que não tem tantas oportunidades, é um momento que a Imperial vai precisar mostrar sua força. A Imperial não pode perder esse jogo pra só. Inclusive, tem que tentar ganhar da só e depois continuar, né, essa batalha aí no campeonato. Vai pegar aí o perdedor da Lauer Bracket Finals, vai ser um time difícil. Pode até ser uma FaZe, né, um VP, uma Eternal Fire, uma Fanatic. E, assim, vai ser difícil pra Imperial, mas eu acho que, assim, o meu ponto aqui pra vocês, galera, é crucial que a Imperial ganhe da só, tá? Eu acho que é crucial pro entorno do time, pro torcedor, pros jogadores, tá? Em tudo isso que vai rolar, final de semestre, possíveis mudanças. Eu acho que é crucial que a Imperial não saia 0-3 aqui, mesmo sendo um grupo difícil e mesmo acreditando que a Imperial tem que ter mais tempo no time internacional. A gente tem que dar mais tempo pra esse time jogar, porque esse time tá mostrando boas coisas, tá mostrando eficiências também, mas é um time que tem que ter uma paciência pra eles jogarem 6 meses, jogando campeonatos diretos, não é o caso aqui. Jogou o Major, vai jogar a Pro League. Mas, assim, essa derrota pra só, se rolar essa derrota pra só, vai ser muito decepcionante. A gente vai esperar que não role e depois, quem sabe, a Imperial consiga vencer ainda mais jogos, né? Então, galera, coloquei aí um spoiler aí do jogo de sexta, tá? 11h30, Imperial enfrenta só. Quem perder tá fora. Jogo bem duro e, como eu já falei aí, pra mim, um jogo, por tudo que eu vejo, externo e interno, um jogo essencial pra que a Imperial ganhe, tá? E confirme aí que é um time que pegou uma phase, uma Eternal Fire e não deu, mas é um time bom, é um time que merece estar em mais eventos internacionais. Amanhã, então, galera, às 8h30, a gente tem Vitality e Betboon, tá, galera? Jogo que vale vaga nos playoffs, tá? Também temos Falcon e Tyloo às 8h30. Jogo da Lauer, tá? Não elimina e nem classifica. 11h30, temos Sharks e M80. Jogo da Lauer e jogo que eu acho que a Sharks, claro, não é favorita, mas a Sharks tem que brigar pra ganhar, galera. É o que eu falo, pô, só chegar na Pro League é legal? É. Mas no momento que você chega, você tem alguns times que você se prepara e quer ganhar. E a M80, com certeza, é um time que a Sharks quer ganhar. Vamos ver amanhã, vamos torcer. 11h30, temos G2 e The Mongols. Jogo bem legal, tá? Valendo vaga nos playoffs também. Quem ganhar de G2 e The Mongols já está nos playoffs. Mesmo esquema do jogo que foi Astralis e Phase, 3D Max e Fanatic, tá? Agora são as duas semifinais do Grupo B, tá? E às duas e meia a gente tem Fanatic, Eternal Fire, VP e Phase. Jogaço pela Lauer aqui, VP ou Phase, vão pro Last Chance. E aí, no final do dia de amanhã, até que esse vídeo já tá mais longo do que o normal, né? Eu trago todo o rolê de sexta, porque eu quis falar bastante. Não sei se vocês concordam o quanto é importante esse jogo da Imperial na sexta-feira. Beijo a todos. Tamo junto. É nóis. Tchau. A CIDADE NO BRASIL